E aí gente, tudo bom? Ai meu Deus, eu não sou o tutorial do ano minha linda Eu não sou o tutorial do ano Gente, pra fazer esse tutorial Eu me inspirei em Niki, quem conhece a gringa Mais famosa das maquiagens do mundo todo É Niki E eu me inspirei nesse tutorial dela aqui Vou mostrar pra vocês Que não vai ficar igual nunca, né? Porque Niki é Niki E aí eu me inspirei nesse tutorial específico aqui dela Que ela postou no canal dela tem algumas semanas já E lógico que não vai ficar igual Porque foi só uma inspiração mesmo Não tem as mesmas coisas que ela tem Enfim, a gente tenta nem beber Mas Niki é Niki Eles adoram, eles adoram E licorinha é coco pequeno Então esse é meu último tutorial do ano Eu fiz de um jeito que eu realmente usaria pra vocês E eu espero muito que vocês gostem Antes de ir pro vídeo Deixa logo seu like Seu último like do ano, cara Mentira, não é não? Porque vai ter um tutorial Não Vai ter um negócio de um vídeo aí Mas é seu penúltimo like do ano Esquece não E se você for novo por aqui Se inscreve logo aqui no canal Pra você receber os próximos vídeos do próximo ano Tá bom? Vem pro vídeo É água de chuva É banho de cheiro Bom, vamos começar com Com essa paletinha aqui Da... De 15 cores da Bitasa Que a minha não tem nem negócio de capa lá A minha tá assim agora E eu vou pegar Esse daqui Esse daqui, ó Tá? Não vai dar certo Eu tô me mexendo O que que foi da xixi? Ó, vocês querem zoom? Você quer zoom, arroba? Tô vendo zoom Ó Vim com ele aqui Esse é um marronzinho bem clarinho Que na verdade só vai delimitar nosso côncavo aqui Só pra ficar de fundo mesmo Ele é uma cor bem clara Eu não sei se aí na câmera dá pra ver Mas aqui eu já tô vendo um côncavo É só pra ele ficar como sombra de transição mesmo Ó, dá pra ver mais agora? Deu uma intensificada nele Ele é bem suavezinho É pra isso mesmo que a gente quer ele Próxima sombra que a gente vai usar É a Salazar De Alice Salazar Eu vou pegar ela aqui Nesse canto A gente vai fazer uma espécie de pálpebra luz A gente vai fazer uma pálpebra luz Na verdade, né? Só que é uma pálpebra luz Muito bafônica Da bafônica Da bafônica E eu vou fazer Essa maquiagem um pouco mais forte Então eu vou realmente Intensificar essa Essa sombra Justamente pra gente ter Um olho mais forte Uma coisa mais Pancadona, tá? Né? Fecha de fim de ano Normalmente a gente tá mais Elegantona Vou voltar com aquele meu primeiro pincelzinho Sem nada Vou ajudar nesse esfumado aqui Porque ele é mais fofão Então fica mais fácil com ele também Pronto, feito isso Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar o Paint Pot Da MAC A cor que eu tenho É o Painterling Da MAC Esse aqui Ai, vamos ver? Esse é o Painterling Que nada mais é Que um prime pra sombras Tá? Só que ele Só que ele é um prime Mais poderosão Assim, tá? Uma super, super fixação E a gente vai fazer o seguinte A gente vai dar uma cortada Aqui Deus, que medo De tá fugindo de vocês A gente vai dar uma cortada Aqui na altura Tentar mais ou menos Fazer na mesma altura Aqui, ó E vamos construindo A parte que vai ficar Como pálpebra luz Eu, na verdade Eu nem deixo ela Muito certinha, não A gente vai dar uma esfumada Depois Ou nesse babado Confeço a vocês Que quando Eu comecei a fazer Eu pensei Tá uma merda Mas depois dá certo Agora A gente vai fazer o seguinte Eu peguei aqui O dourado Da paleta Da INCITOC Chamada Esse, o nome dessa paleta É O nome dessa paleta É Pearly Eyes Que são as sombras peroladas E eu vou pegar Esse dourado daqui Vai ser a base Aqui da nossa Da nossa pálpebra luz E quando eu vou aplicar Eu vou deixar Essa parte de cima Sem nada, tá? Então eu não vou começar daqui Eu vou começar daqui Debaixo Vocês vão entender Depois E aplico aqui Em tudo Esse douradão Poderoso Ele é um super Super douradão E agora Eu vou pegar Da paleta Essa paleta É muito, muito linda Dele Chama-se Diamond Eyes São sombras diamantes Olha que coisa linda Essa aqui quebrou Infelizmente Mas era muito maravilhosa E eu vou pegar Esse douradinho aqui, ó Deles E vou aplicar Por cima Só pra gente aumentar Esse brilho Ará E agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar O meu pigmento Diamante branca Da INCITOC Ô Audrey Kazate Eu já usei O diamante branca Aqui Várias e várias E várias Vezes E ele é poderoso Vou pegar um pincelzinho Pequeno De precisão Porque ele Na verdade Ele vem só Aqui em cima Só aqui Tá? É só aí Que ele vem Depois Estou vendo vários brilhos Por aqui Vocês também estão piando Depois eu vou voltar Pra minha Alice Salazar E vou dar uma reforçada Nesses cantos Pra que a gente ganhe O esfumado aqui Nos cantos exteriores Exteriores é ótimo No canto interior Exterior E o exterior Tá certo Isso, gente E aí eu passo aqui Por cima também Pra gente poder perder Um pouco dessa intensidade E espalhar mais Esse brilho também Agora eu vou tentar tirar Esses brilhos Todos aqui Como é Réveillon Também A gente não tá muito interessada Tirar todos Todos os brilhos É muito brilho Né? Saindo Mas a gente tira aqui O excessozinho Que fica Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou vir com a Alice Salazar Só fazendo uma linha aqui Ó Pra não ter dourado Perto da nossa Linha d'água Mas é só Um besteirinho De nada Vou te dar uma escurecida Aqui Tá? Aí agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar um lápis de olho Esse meu é de da Réveillon Não é o melhor lápis do mundo Então Eu tô doido atrás De um lápis Que seja barato E seja muito pigmentado E seja muito Macio também E eu vou aqui Na linha d'água E fora também Pronto Fez isso Eu vou voltar com a Salazar E vou Selar esse aqui tudo No canto interno Eu só vou voltar Pra aquela Pra aquela sombrinha de brilho Da Diamond Eyes A douradinha E vou vir com ela aqui Ó Vou dar uma aberturinha aqui Nesse canto da lágrima E vou depositar ela aqui É um olho muito rico Né gente? Eu achei Eu espero muito que vocês estejam gostando Porque ele é diferentão Mas eu achei ele muito bonito Agora eu vou aplicar o cílio E volto já Pronto Brasil Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui rímel Em cima E embaixo Em cima E embaixo também Pronto Pra boca Eu vou fazer o seguinte Eu vou passar aqui na minha boca Um lápis Que é da Ruby Rose É um dois em um Tem um preto e um cor de boca Vou passar o cor de boca primeiro E pra boca Eu escolhi a cor 35 35 da Latica Que é um nudezinho Bem assim Rico, sabe? E aí a gente solta agora Os cabelos mais Ó Eu aprendi com o Nath Minha amiga Que faz cabelo Que é assim que solta a caixa Não é passando a mão não Em Brasil Fica assim Ó Passa assim ó Sacode a raiz Que ele vai soltando Ó E é assim que solta a caixa Essa é a minha sugestão De Reveillon pra vocês É uma maquiagem Extremamente iluminada É uma maquiagem Extremamente assim Não sei Eu acho que é É como se fosse Eu entendi ela muito Como um verão sofisticado Assim E eu espero muito Muito que vocês tenham gostado Muito mesmo Esse é o nosso Último tutorial do ano E eu tô muito feliz De você ter ficado comigo aqui O ano todo E o meu desejo É que você fique comigo aqui Até pelos próximos anos Que eu conseguir Estar aqui na frente Dessa câmera Então Um beijo Fique com Deus Ah As minhas redes sociais Estão aqui na tela Pra você me seguir Não esquece não Aproveitando pra falar pra vocês Que sábado Dia 30 É o meu aniversário Eu não sei pra que dia Eu vou subir esse vídeo Acho que eu vou subir amanhã Então Sábado Dia 30 de dezembro É o meu aniversário Estou aqui Vou estar lá no Instagram Espero que você me dava parabéns Então é isso Então é isso Fique com Deus Tá Tchau Tchau Tchau